Olá, esse é o Review Quadriláteros. Trabalhar com personagens com décadas sendo utilizados em histórias em quadrinhos e desenhos animados e filmes traz um problema muito grande para quem escreve. Como você pode deixar esse personagem interessante e criar uma situação nova sem você, na verdade, estar repetindo coisas que já aconteceram antes? É um desafio para o escritor e muitas vezes quando ele consegue dar uma dinâmica diferente do personagem ele tem o seu andamento interrompido, já que o personagem precisa participar da saga do momento da editora então ele tem uma necessidade de estar da forma com que a saga maior precise que ele esteja e isso é realmente o grande problema dos quadrinhos hoje em dia. Mas você vê algumas vezes iniciativas de escritores que eles realmente conseguem dar uma faceta diferente nos personagens. Esses são dois exemplos disso que a gente vai utilizar aqui agora. Primeiro a gente tem a revista O Imortal Hulk, o Al Elwin. Ele parte de um pressuposto completamente diferenciado para o personagem. Você tem um certo toque sobrenatural, umas certas situações um tanto quanto não previstas ou nunca utilizadas no Hulk. A princípio é exatamente o que esse tipo de personagem precisa, mas para os leitores de mais tempo de casa de repente é uma coisa que soa um tanto quanto surpreendente e certas cenas realmente acabam por deixar o leitor muito surpreso com como que o personagem vai exatamente se desenvolver a partir daí. Mas é uma história muito interessante, ela foi indicada ao prêmio Eisner de melhor série e tem feito bastante sucesso. Mas tem um amigo meu, que eu acredito que ele ainda fale essa frase, já que tem um tempo que eu não tenho contato com ele, e ele sempre dizia o seguinte, o que seria do azul se todos gostassem do amarelo? Pessoalmente eu achei essa visão do Hulk, apesar de muito divertida, um tanto quanto questionável, eu não vou dar aqui spoiler, com toda a história e toda a trajetória do personagem anterior, eu acho que o autor acaba criando uma armadilha que ele vai ter que, digamos, se posicionar com o andamento da aventura, o que me deixa curioso para o andamento dela. Mas um outro exemplo desse tipo de alteração do personagem é o que o Mark Wade fez com o Doutor Estranho, muito menos incensado, muito menos, de repente, conhecido aí dos leitores, mas o Wade também partiu de um princípio de que ele tinha que fazer algo com o Doutor Estranho que nunca tinha sido feito antes. E essa história, além de botar o Doutor Estranho, digamos, enfrentando personagens que a gente nunca imaginaria que ele enfrentaria nos quadrinhos, ele parte do princípio, e vou tentar falar aqui, mas eu não quero dar spoiler, em que o Doutor Estranho, a sua magia está acabando, e ele precisa de novas fontes para esse poder mágico. E isso leva ele a uma situação de que a gente imaginaria, de repente, o Homem de Ferro, o Quarteto Fantástico, se enfrentando, ou talvez, o Homem-Aranha, mas nunca imaginamos o Doutor Estranho passando por esse tipo de situação. O Mark Wade é um dos meus autores preferidos, inclusive, apesar de que ele tem seus altos e baixos, mas eu gosto muito do trabalho dele quando ele se sente à vontade de dizer algo do personagem, e eu acho que ele conseguiu fazer aqui, no Doutor Estranho. Não que o Hulk também não tenha essa mesma faceta, mas, pessoalmente, eu me diverti muito mais com esse material do que com o Imortal Hulk. E como uma curiosidade, para quem, de repente, acompanha a Marvel e não acompanha tudo, já que hoje em dia é praticamente uma impossibilidade você acompanhar tudo que sai em quadrinhos, para quem está acompanhando a saga Guerras Infinitas, que, na verdade, é uma outra coisa a mais do mesmo, é, de novo, os problemas com as joias de Infinitos e Thanos e etc, 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 que é um grande mais do mesmo que só mesmo completistas ou que realmente querem ler de novo a mesma coisa contada de uma forma diferente, compram. Eu comprei. Tem uma coisa interessante nessa série, que é exatamente uma das joias que, de repente, muda de mãos e você não entende muito com o andamento exatamente o que foi que aconteceu. Essa dúvida está explicada exatamente nessas edições do Doutor Estranho. Esse foi o review contra elatros. Se você gostou, nos acompanhe. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho